Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição desse nosso plantão glorioso aqui no GG, Domingão, domingo chato, né? Principalmente pro torcedor do Botafogo, porque não tem Botafogo, não tem jogo de Botafogo, então fica aquele domingo mais ou menos, sem contar essa final aí, Mambembe de Campeonato Carioca, que eu confesso a vocês, nem assisti. Hoje fiquei entretido com alguns clássicos pelo Brasil, né? O Campeonato Mineiro começou mais cedo, um bom jogo, o Atlético Mineiro campeão. Bavi, principalmente, que o Vitória conseguiu ganhar lá dos refugios do Botafogo, que tem de ex-jogador do Botafogo nesse Bahia. Olha, realmente, é difícil ser campeão com essa turma toda aí, né? Agora, chamou atenção, é claro, o maior clássico dessas finais, Palmeiras e Santos. É o campeonato mais rico dos estaduais. E o Palmeiras, mais uma vez, levou pra cima do Santos, que tá na Série B, comandado aí pelo Fábio Carilli. É claro que tem seu objetivo na temporada muito claro, né? É medíocremente, quando eu falo medíocremente, é aquele futebol nota 6, nota 6,5. Medíocre é o mediano, né? É apresentar um futebol mediano e conseguir vaga na Série A. É basicamente esse o planejamento. Agora, o Santos sonhou, né? E poderia ter conquistado o título, pelo menos levado pros pênaltis, né? Mas sempre tem aquele pênaltizinho, né? Rafael Claus, sempre no apito ali. Aquele apito, gente boa, né? O pessoal do VAR mandou chamar um pênalti que eu não daria. Muitos também não dariam. O próprio Claus não daria. Mas o VAR mandou chamar o Palmeiras. Pênalti, mais uma vez, só faltou expulsar um do Santos pra fazer o que normalmente acontece nos jogos do Palmeiras aí, né? Mas foi campeão com todo mérito. Tem um time muito melhor do que o Santos, né? Só que o que chamou atenção mesmo nesse jogo foram as declarações da Leila Pereira, né? Não tem jeito, a gente precisa falar. E muita coisa que ela falou, tem muita gente querendo falar. A questão é, muito se fala, inclusive o próprio John Textor, já declarei isso aqui várias vezes, né? Fala desnecessariamente. Vários jornalistas que, inclusive, estão ao lado da questão da integridade do futebol brasileiro, como o André Rizek, mas as declarações do John Textor fazem com que realmente se queimem etapas. Essa palavra, essa frase foi interessante. Porque não é que é certo e errado. Queima etapa. Agora, tem gente que se dói. Tem gente que se dói muito, né? Tem procurador de STJD que se dói. Não sei se tem algo a esconder. Eu não tenho. E tem presidente de clube que falou que não ia mais se manifestar, mas não aguentou, né? E a Leila Pereira falou lá um monte de coisa sobre o John Textor, inclusive no mesmo tom aí desse tal procurador do STJD, né? Tem uns que vestem camisa e são até de torcida organizada do Palmeiras, né? É um escárnio, né? Um negócio desse só no Brasil que existe, né? É um escárnio. Por isso aqui não vai pra frente. Mas a Leila Pereira falou que o John Textor é um fanfarrão. Que o John Textor é a maior vergonha do futebol brasileiro. Legal. Não é arbitragem, não é corrupção, não é manipulação de resultados que são as maiores vergonhas do futebol brasileiro, né? Esse é o nosso Brasil. Essa é a dirigente de um grande clube do Brasil. Agora, falou que tem que ser banido, né? O John Textor tem que ser banido. A grande questão é se ele ferrasse a galera num sapatinho, se ele, quietinho, fizesse exatamente o que está fazendo, entregasse as provas, levasse na polícia, desse o depoimento, mas tranquilo, sem fazer alarde, eu acho que o Botafogo ia angariar menos ódio das pessoas, né? Hoje, a gente corre o risco de... É claro, estamos aguardando aqui os resultados disso tudo e a gente espera que exploda mesmo. Eu espero que exploda. Mas, o Botafogo, enquanto isso, fica quase que isolado. Porque eu vejo como é diferente o comportamento, por mais que sejam rivais, eu vejo o comportamento das federações, dos clubes que compõem a Federação Paulista, eles se unem. Por quê? Porque a CBF, ela é toda da Federação Paulista hoje, já há um tempo, né? São Paulo tem grande poder na CBF. Já há muito tempo, desde a saída do Ricardo Teixeira. E é claro que eles querem manter isso. O John Textor é uma ameaça a tudo que São Paulo representa dentro da CBF. E Corinthians, São Paulo, Palmeiras, falam no mesmo tom, falam a mesma coisa em banimento do John Textor, em proteção ao futebol brasileiro, aos privilégios, é claro, né? Então, eles sempre falam isso. No Rio de Janeiro, a gente não vê essa união. O Flamengo, ele não se manifesta nem a favor nem contra. Ele espera para ver. Apesar de sabermos que Landin e Textor tem uma relação muito próxima, o Flamengo não se manifesta a favor do que o Botafogo está fazendo. O Fluminense não tem voz ativa, o que o Flamengo falar, o Fluminense acompanha, então a gente espera sempre o Flamengo falar. E o Vasco também pouco se manifesta porque ninguém sabe, afinal de contas, quem é o representante do Vasco. O Pedrinho não é, então quem é, ninguém sabe. Então fica o futebol carioca sendo sempre prejudicado, isolado e o futebol paulista unido. Agora, essas declarações da Leila, elas mostram que se o John Textor realmente não estiver portando provas que sejam consideravelmente capazes de demonstrar aquilo que ele acusa, que são acusações extremamente graves, o discurso da Leila Pereira vai ganhar terreno. Vai ser um discurso que vai ganhar terreno e não só entre os dirigentes de futebol, mas também entre a imprensa, porque tem uma imprensa que adora passar a mão na cabeça de dirigente paulista e vai no tom dos clubes paulistas. A gente sabe disso. Então é bom que o John Textor realmente, e o quanto antes, antes de começar o Campeonato Brasileiro, apresente mais provas. Apresentou algumas na polícia, apresentou depoimento, apresentou gravações, que venham mais provas, provas robustas, porque não interessa se é na Série A, se é na Série B. Agora, ele fala em manipulação em jogos da Série A, ele fala em Palmeiras beneficiado por duas edições. Então, essas provas precisam ser bastante robustas para que esse discurso da Leila Pereira, esse sim, se torne uma galhofa, ela sim se torne uma fanfarrona, e que os responsáveis vão para a cadeia, porque isso é organização criminosa, tanto que a vara de organizações criminosas do Tribunal de Justiça já está a par de todo o processo, ela que foi acionada dentro do Tribunal de Justiça. Então, se estamos lidando com organização criminosa, que sejam punidos por danificar o produto do futebol brasileiro. e é claro que todos têm que ser punidos, não é um bode expiatório, achar um arbitrozinho na Série A para receber toda a culpa, como foi o caso do Edilson Pereira, todos precisam ser punidos em todas as instâncias, afinal de contas, o que o John Texto está querendo fazer e as acusações que ele fez é um dominó, vem lá de cima até embaixo. Agora, se essas provas não forem suficientes, robustas, aí eu já acredito que esse discurso de afastamento, de banimento vai crescer muito mais. Se isso vai acontecer ou não, eu acho improvável, até porque ele está trazendo provas, se as provas são ou não consideradas suficientes, ele não está blefando, ele não está caluniando, ele faz uma acusação e traz provas. Então, se as provas forem consideradas insuficientes, não tem nenhuma pena penal, nenhum crime que ele está cometendo, mas a gente torce, é claro, para que a polícia, o Ministério Público, o Tribunal, todos os envolvidos consigam provar aquilo que o John Textor está dizendo. Então, nós temos duas questões aí que são muito importantes e eu já falei para vocês, eu sou Botafogo, não sou John Textor, não sou Arthur Jorge, não sou, eu sou Botafogo. o que for melhor para o Botafogo é isso que nós vamos querer. Então, se o John Textor não conseguir apresentar as provas do tamanho das acusações que ele está fazendo, para o bem do Botafogo que a justiça seja feita em cima dele. Agora, se estiver, que é o que eu imagino, pelo nível das acusações, eu acho que o número das provas é suficiente, senão ninguém estaria se mobilizando como está, aí de repente pode sobrar até para quem está ali vestido de toga, dentro de tribunal que não tem utilidade, pode sobrar até para essa turma. Vamos esperar, vamos ver, mas os discursos estão ficando violentos dos dirigentes. Tanto que o John Textor cancelou até a conta dele lá no Twitter, no X, como é chamado agora. John Textor cancelou a sua conta no X. O que isso significa? Pode significar nada. Não sei se tem recebido muitas mensagens, não sei exatamente o motivo pelo qual isso aconteceu, não, é a primeira vez, e nem vai ser a última, porque qualquer coisa acontecendo ele volta, dá o recado dele, encheu a paciência, ele encerra, é assim que ele procede. Às vezes parece que está mais perdido que segue um tiroteio, mas está muito bem orientado, penso eu, uma pessoa que tem as posses que ele tem, não estaria mal orientado nessa situação toda, né? Menos aparições públicas, menos declarações públicas, agora é hora de trazer as provas e deixar a justiça acontecer, tá certo? Porque semana que vem tem campeonato brasileiro e quem não pode ficar prejudicado é o Botafogo. Isso a gente não aceita, isso a gente não vai permitir que ninguém, nem há, nem bem, nem ser, estraguem um ano que tem tudo para ser um bom ano do Botafogo, tá certo? Fico por aqui, amanhã tem mais plantão do GG, tá certo? Mais uma semana de Libertadores, LDU, Altitude, a gente vai trazer tudo sobre a preparação do time do Botafogo. Beijo grande a todos vocês, saudações alvinegras, fui!